Música Eca-tucada, eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca-tucada, eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca tocada, eca tocada, eca tocada toda hora Toma, toma, toma safadinha, com muito bom, se frena, só apertadinha Toma, toma, toma safadinha, que tu deus, pra na soga, da pertデdinha Toma, toma, toma safadinha, que tu deus, pra na soga, da pertデdinha Toma, toma, toma Safadinha E cótocada, é cótocada, é cótocada toda hora Toma, toma, toma safadinha, que to muito bom socar nessa, apertadinha Toma, toma, toma safadinha, que to muito bom socar nessa, apertadinha Toma, toma, toma safadinha, que to muito bom socar nessa, apertadinha E pro issoca, e pro issoca, e pro issoca, noca, 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 na E pro issoca, e pro issoca, e pro issoca, noca, 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 na Ai, toma, ai, mama sábado